Música Meu nome é Arthur Machado Scavone, eu nasci em 11 de setembro de 49, fazia física na Universidade de São Paulo em 1970, entrei na universidade e ingressei no movimento de resistência armada ao regime militar no período de 1970 a 71, na LN, Ação Libertadora Nacional, e fui preso já clandestino em 24 de fevereiro de 1972 na Rua Bandeira Paulista, no Itaim Bibi, por volta das 10 horas da manhã. A prisão foi uma emboscada armada por agentes do DOI-CODE, eles trouxeram uma pessoa que eu conhecia, com quem eu tinha encontro, e quando eu cheguei próximo, um dos agentes me metralhou, eu levei 5 tiros, caí, fui detido, me levaram a C-14, me levaram para o DOI-CODE, no DOI-CODE eu fui recebido por agentes vários ali na área de fora, entre eles o Major Ustra, que na época se intitulava Coronel Tibiriçá, e por uma série de motivos resolveram que eu deveria ficar vivo, então me levaram para o Hospital das Clínicas, das Clínicas, no mesmo dia eu fui para o Hospital Militar, fiquei no Hospital Militar por 4 dias em recuperação, mas eu estava com um problema, eu não sabia de pleurisia, fui levado de volta para o DOI-CODE, então eu fui a primeira vez interrogado, com pancadas na cabeça, choques, porque eles sabiam que não podiam, pelo menos eles pretendiam que eu ficasse vivo, não podiam bater no corpo, porque eu estava com pleurisia, uma infecção na pleura. Quem me visitou, entre outros, o DOI-CODE tinha 3 equipes que trabalhavam sucessivamente, se revezavam todos os dias, e uma das equipes que me visitou ainda no Hospital Militar foi a que era composta, entre outros, pelo Calandra, que na época tinha o nome, se intitulava o Birajara. E eu me lembro que foi ele que me mostrou notícias de jornal, assim, olha, teu companheiro aqui já era, me mostrando a morte num tiroteio, esse era o título de jornal, do Lauro Iberto José Reis, que de fato era um companheiro nosso, ele tinha voltado de Cuba, e tinha sido assassinado num tiroteio, e o Birajara foi um dos que mostrou essa notícia de jornal, para dizer para mim, para me alertar do que me esperava. Eu estava ainda no Hospital Militar, em recuperação dos tiros que eu levei quando da detenção. O Birajara fez ameaças, como a cela era uma cela em local aberto no Hospital Militar, local público, quer dizer, muita gente circulava por ali porque havia militares em tratamento, etc., não houve, eu suponho que por isso, nenhum tipo de violência física. Eu ficava algemado e amarrado numa cama, num processo de recuperação, e só voltei a vê-lo, então, quando eu fui, pela primeira vez, pela segunda vez, que é a primeira vez que eu fui ferido por doicode, pela segunda vez, quando então eu fui, de fato, interrogado, torturado, e uma das equipes que me torturou foi aquela da qual o Birajara, que depois eu soube o nome, que era o Calandra, participava. E ele foi uma das pessoas também que me interrogou, com pancadas, pancadarias, com choque, etc. O Calandra era um dos componentes da equipe, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele participava da equipe que era chefiada por um oficial chamado, que se intitulava Doutor José. Mas eu não tenho certeza exatamente se era essa equipe, porque elas se revezavam e, evidentemente, o clima emocional, o clima de pressão que nós vivíamos, não nos possibilitava distinguir as coisas com maior nitidez. Eu fui interrogado, pelo menos, umas três vezes por ele, pelo menos, porque depois eu voltei novamente para o hospital militar, porque a situação minha tinha se agravado muito, fiquei mais alguma coisa perto de uma semana em tratamento e voltei depois do DOI-CODE e lá eu fiquei por nove meses ao todo. Então aí é preciso salientar de novo que nesses nove meses, apesar de eu ter sido interrogado, mas já não mais com violência física, porque não havia mais nada que eles pudessem extrair de mim que conduzisse a prisão de mais alguém, nesse período, é importante frisar, foi sistematicamente presenciado, eu presenciei os momentos, não de tortura, porque nós ficávamos trancados numa cela, mas ouvindo gritaria, berreira, das pessoas que eram detidas, recentes, eram chamadas para o interrogatório e que depois comentavam de tudo o que havia acontecido com todas as equipes, em particular essa da qual o Birajara participava.